Olá pessoal, bem-vindos ao octagésimo episódio do Vamos Analisar Crono Trigger. Seguinte, agora eu vou fazer o final 5, quem sabe o 6. O 5 se chama Boa Noite. Boa Noite? Boa Noite, Owen. Boa Noite, pessoal. Enfim, é ir matar Lavos assim que eu me livrar do Gaspar, né? Posso? Não, não posso. Ai, saco. Bom, primeira coisa que você tem que fazer pra habilitar esse final. Você vem até os fins dos tempos, faz suas coisas, e você não pode ir para 600 AD. Então é assim, esse final Boa Noite se faz logo após vocês chegarem no fim dos tempos, mas antes de você aprender sobre o herói lendário de 600 AD. Vejo vocês quando a gente terminar. Pronto, mais um final, né, o Boa Noite. Explode-se tudo. Vocês tem ataques epiléticos, eu não sei. Começa a tocar corredores do tempo. E temos um slideshow, na verdade. É mais isso. Yeeey, NPCs. Slideshow, naquelas. Eu não tenho muito o que comentar aqui, desculpa, tá em silêncio, mas não tem muito o que falar mesmo. Tipo, é só um slideshow e esse é o fim, né, não tem nada referente à história, a como as linhas do tempo agem entre si. E aí, é só uma coisa bonitinha. É só uma coisa bonitinha mesmo. Com uma boa música, de fundo. Tem o Nu correndo atrás de um sapo, aí o sapo corre atrás do Nu. Tem a porra de caçar o sapo! E tem o Kivala também. Que eu não sei porque, às vezes, me dá vontade de chamar de Kivala, mas... Whatever. Ninguém deixa o Nu dormir, né, cara? Isso é interessante, em alguns sentidos. Mano, eu acho que eu também ia querer matar esse sapo. Se bem que aí... Acaba-se de outro jeito. Se eu não me engano, acaba de um jeito até que legalzinho. Ele volta, pega o ronco e volta a dormir, é. É bem aquelas coisas de mangá mesmo. O sapo chato, maluco. Vontade de matar esse bicho. Velho, se tem gente dormindo, deixa dormir. Essa pessoa provavelmente está cansada. Ou é japonesa, simples assim. Né? O japonês só dorme, né? Que é o... Mano. Pior que é fácil de achar vídeo assim. Enfim. Esse foi o quinto final. Eu vejo você... Até o fim, dorme. O fim, tipo... Tô com sono, velho. Me deixa. Enfim, eu vou preparar o próximo final e já venho. O final seis. É o final do Herói Landário. Como é que você faz esse final? Primeiro, Vata 600 AD, resolva o capítulo Herói Landário ou Tata e o Sapo, mas não... Isso é importante. Não pegue a medalha do herói. Se você pegar a medalha do herói, você vai pro próximo final, que é o final sete. Se você quiser o final seis, você não pode pegar. Ui, por que essa grande diferença? Por que programadores? Fez o porquê. Né? Cara, não dá pra fazer essas coisas sem um guia na boa, mas enfim. Resumido. Vata 600 AD. Pegue a lâmina da Maza Munet. Não pegue a medalha do herói. Mate o avos. Fim. Você fez o final seis. Pronto, vamos ver se agora é o herói lendário. Ah, outra coisa. Aquele final que eu estava falando que era as pessoas das eras, na verdade não era. É o final número sete, também conhecido como passado desconhecido. Pessoas das eras é o outro com outro slideshow. Eu fui confirmar isso. Eu estava simplesmente falando errado. Então a ordem vai ficar meio troncha, mas... É o final certo. Eu ouvi o Rick e Roll então é o final certo. Enfim, não vou começar a cantar Rick e Roll agora. Eu faço isso na edição de vídeo. É, olha o que é da hora. O robô é pego, jogado no portal. O extremo motivo. Aí tem uma versão de Lili Square. De 2003, não sei o que é. Né, de 2003, não sei o que é. Que isso, as fuck. Tudo acontece de novo. Olha que bonitinho. Olha que beigo. Olha que feliz. Você está bem? É, tudo isso em que você tem músicas de Rick e Roll tocando ao fundo. Aí, ou é só isso. Não. Tem mais coisas. A ordem vai ficar troncha mesmo, mas tudo bem. Eu vou estar falando do 7, não sei. Não, vai. Eu mostro quais são os finais, cada final. E aí, que meigo. Que aproveitamento de cenas. O anteprogramador vagabundo. Não, fica muito difícil fazer. Então, vamos simplesmente tirar a Epoch e usar aquele background parado que a gente fez. Pronto. Mas bem que o background é muito bem feito, cara. Agora que eu passo a olhar, acho que parece uma pintura mesmo. Tirando, eu estou falando do fundo, não da parte aqui, toda verde e a folhagem. Então, do fundo, fundo mesmo, que você olha assim, tipo... Se eu olhasse do alto de uma montanha, para o horizonte, provavelmente seria mais ou menos assim, talvez. As coisas começam a ficar difusas e você começa a perder noção do que é o que cada coisa. E agora é o mais foda. É. O rei foi pro caralho. Não, o rei está ali. O Tata, sentado. Vai lá, filho. Vai lá e se fode aí. Aí você está, né? Ok. Parece normal. Parece estranho. Beleza. Eu não sei porque o rei achava um moleque sentar no trono dele, mas beleza. O Tata conseguiu e todo o castelo de magos, sozinho, enfrentando a galera toda, com altas confusões e aventuras. E aí quando ele chega... Sim, eu já venho sem final, se for dar uma briga. Magos! Sapites! Então, a gente já veio, derrotou o Magos e destronamos ele. Agora somos os vilões. Por quê? Porque foda-se. Tem um remake, Steph. Eu não sei quem são essas pessoas. Tipo, remake. Não seria arte-finalismo ou alguma coisa assim? Porque o remake foi de DS, cara. Enfim. Briga. Pro Trigger. Fim. Ok, né? Vou fazer o quê? Enfim, esse foi o sexto final. O Edai Lendário. Então, agora nós temos o quinto, sétimo e sexto do mesmo vídeo. O resto eu vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Falou! Pô, que da hora os finais. Eu tô só rindo da minha desgraça. Por quê? Porque eu gravei o set, achando que era o seis. Aí eu perdi a gravação do set. Aí eu tive que refazer o seis. Aí agora eu tô tendo que refazer o set. Olha que da hora. Tudo isso só adiciona a quantidade de vezes que eu tenho que ir lá matar Lavros. Bom, vamos lá. Como é que você faz o final set? O final set, o nome dele é o passado desconhecido. Você vai, indiferentemente do Herói Lendário, que você resolve o problema, mas não pega a medalha do herói. Aqui você resolve o problema e pega a medalha do herói. Oi, o que que isso muda na nossa vida? A porra do final. Ó. Hero medal. Você vai precisar disso aqui. Pra poder fazer o set. Mas o que que os programadores tinham na cabeça? Drogas. Ah, outro. Eu mudei... Esse fundo para azul, pra vocês saberem que é o New Game+. E também pra eu poder saber que é o New Game+. Enfim, eu vou lá matar Lavros. Eu vejo vocês quando for fazer o final set. Ignorem o que eu disse no final seis que a ordem ia ficar troncha. Não vai ficar troncha mais. Porque já deu um monte de chabô. E ruim. Mas beleza. Vamos nessa. Pronto. Esse aqui é o final número sete. O passado desconhecido. É muito da hora eu estar gravando isso de madrugada. E essa tela ficar piscando em branco na minha cara, maluco. Pronto. Musiquinha da época. Que musiquinha feliz. Nossa. Detesto a música da época. Depois eu te matava. É sério. Eu acho música boa. Mas até determinado ponto. Quando eu começo. Eu aviso quando eu começo. Porque eu não vou cantar. Já são vinte... Meia-noite vinte e sete, cara. Eu tô com a cabeça. Eu tô rindo de bobo. Igual um idiota aqui. Pensando aí, caralho. Quantas vezes eu já batei Lavros mesmo? Ah, é umas dez. O que corrobora com a minha ideia. De que se você quiser fazer todos os finais. Você está preso num laço de tempo infinito. Em que você não pode fazer porra nenhuma. A não ser matar o Lavros. De novo. E 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 eu já disse de novo. É que eu não posso rir. Senão eu ia rir muito alto agora. Eu ia dar ruim se eu rir isso agora. Vizinha. Chama a polícia. E ia rolar mais uns B.O. Então eu vou deixar quieto. Essa parte que eu gosto. Eu quero... Por que essa parte? Não precisava ter essa parte. Então. O passado desconhecido por causa disso. Porque você nunca foi pra pré-história. Só que se você conseguir derrotar o Lavros. No New Game. Antes da pré-história. Deus. Parabéns. Você é muito foda. Você é... Vou tentar ir lá matar o Lavros. Tipo. É. Nós temos um exército. Foda-se. Nós temos uma Aila. Isso é legal esse final por causa disso. Nós temos um exército. Foda-se. Nós temos uma Aila. Vai encarar. Vai encarar. É. Também tem vestido magos. Que... Você não sabe o que aconteceu. Mas... Ó. Talvez eles tenham ganho a guerra. Vai saber. Vai. Saber. Né. Se bem que a guarda ainda está tentando lutar. Então... Isso já é alguma coisa. Que bom. Eu me sinto muito feliz de saber disso. Sem sacanagem. Porque mostra. Corrobora com a minha ideia de que... A Idade Védia. Foi o único período que eles fizeram alguma coisa. Isso e a Aila. Mas a Aila é heroína. Então ela não conta. Né. Tipo. O foco do jogo também está dela. E... Mano. Ela se virou sozinha. Não foi Laruba. Para cima dos Reptits. Foi a Aila. É. Nós temos uma Aila. Eu já fiz essa... Essa é a terceira vez que eu fiz essa piada. Para de fazer essa piada. Caramba. Piada chata, maluco. Não. Não é tão chata assim. Defina a questão de ser chato, Léo. Eu gosto dessa piada. Por que eu não posso usar essa piada? Porque é igual aquela... Piada da agulha caiu do outro lado da sala. Quantas vezes você fez ao longo do... Vamos analisar. Eu não faço ideia. Isso é relevante? Provavelmente não. Mas de qualquer forma, eu ainda estou falando. Né. Será que podemos parar? Sim. Vamos. Né. É uma boa. Aí chega o robô. Por quê? Porque é só o passado desconhecido. Dane-se o futuro. Aí o robô... Eu estou aqui. Aí ele baixa a cabeça. Na tela. Robô. Você é inútil, cara. Ele está tão sozinho. Eu estou tão sozinho. Aí ele é uma paz. Tchau. Fim. Fim. Acabou. Acabou. Ok. Com isso posto. Deixa eu editar os vídeos e mandar para vocês. Então, pessoal. Final 6 se chama Final Lendário. Final Lendário é da hora. Não. Não é Final Lendário. Então, pessoal. O Final 6... Eu vou conseguir falar essa merda de algum jeito. Então, pessoal. O Final... O Final Lendário, porra! É o Final 6! Droga! Essa é a quarta ou quinta tomada que eu estou fazendo. Na mesma cena. Carlos... Espectadores da Elite Cláss. Eu não consigo ficar sério daí mais 5 segundos. 600 AD. Que o portal vai ficar aqui bonitinho. O Final 6 se chama Final Lendário. Agora eu tenho... Puta que pariu. Para o Herói Lendário. Como você faz o Herói Lendário? Você pega o Herói... E fala... Filho... Vai salvar o reino. E fala... Eu não convido. Obrigado. Eu não consigo deixar de ver.